É rapaziada, acho que mais um vai deixar a próxima temporada do Campeonato Português. E fala aí rapaziada, eu sou o Tiz e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje um vídeo bem rápido, só pra me atualizar vocês sobre algumas notícias aí do mercado da bola, tudo, transferências. Então um vídeozinho bem rápido. Mas antes de começar o vídeo, não esquece de seguir no Instagram, que tá na descrição, Thiago Leonel Tix. Segue lá no Instagram, que é muito importante. Hoje eu quero falar sobre algumas contratações aí do mercado da bola, mas especificamente sobre o Bruno Fernandes. A primeira notícia é sobre o Porto. O Porto acabou de contratar pra substituir o Cacilhas, o goleiro da seleção da Argentina. Se eu não me engano, esse goleiro jogava na América do México. O Porto foi lá e contratou um bom goleiro, cara. Eu achei uma boa contratação. Não é nenhuma contratação cara e é goleiro da seleção. Então eu achei uma boa contratação o Porto pra substituir o Iker Cacilhas aí, que meio que se aposentou, né? A notícia aqui é sobre o Coutinho. O Coutinho todo dia tá aparecendo que ele tá sendo especulado por algum time. E dessa vez agora é o Arsenal. Pelo que eu tava vendo, o Arsenal acenou uma oferta de 124 milhões por empréstimo pelo Coutinho pro Barcelona. Eu não sei se o Barcelona vai aceitar, se o Coutinho vai aceitar, mas é um empréstimo bem caro, né, pelo Coutinho. E vamos ver se o Coutinho vai retornar ao futebol, né? Porque ele no Liverpool, cara, jogava demais. Mas, infelizmente, ele não conseguiu manter a mesma sequência no Barcelona, de manter o mesmo nível de futebol. Na seleção brasileira ele joga até bem, porém no Barcelona ele não joga tão bem assim. Então eu tô torcendo pra que ele volte. E vamos ver qual que vai ser o final aí do Coutinho, que todo dia tem um time diferente, né? Agora é o Arsenal fazer uma proposta aí de empréstimo por ele. Agora o que eu vou falar é opinião minha, tá? Não tem a ver com notícia, não é rumor nem nada. Sou eu que tô dando a ideia. Cara, o Benfica acabou de vender o João Félix por 126 milhões de euros. Foi muito dinheiro, foi muito dinheiro. Então o Benfica tá com dinheiro no caixa, ele conseguiu fazer uma manutenção no seu elenco, manter as peças que tinha, renovar os contratos. Então o Benfica tem dinheiro. Eu não sei se seria a vontade do Coutinho e do Benfica também, mas, cara, eu acho que seria uma boa contratação, uma boa jogada de marketing, uma boa volta do Coutinho também, se o Benfica, não sei, fizesse uma oferta pelo Coutinho por um empréstimo de um ano, de uma temporada. Ó, imagina comigo, o Benfica é um time grande. O empréstimo de um ano poderia retomar aquele futebol que o Coutinho tinha na época do Liverpool, imagina? Porque a Liga Nossa também é uma liga mais tranquila que a Premier League. Imagina o Coutinho, cara, vindo de uma temporada ruim, ele tentar retomar seu futebol na Premier League, que é bem mais competitivo. Agora imagina se ele consegue ir pro Benfica, retomar seu futebol ali na Liga Nossa, que é um pouco mais tranquilo. E eu acho que seria uma boa pras duas partes, pro Benfica e pro Coutinho. É uma ideia que eu tô dando, tá? Não tem nada de rumor, o Benfica não foi atrás, o Coutinho não foi atrás. É só uma ideia que eu tô dando, se o Benfica quiser acatar aí, seria uma boa, né? E deixa nos comentários se você quer torcer o Benfica, se você acha que seria uma boa, cara. Eu acho. E a última notícia que eu quero falar aqui com vocês é sobre o Bruno Fernandes, cara. Tem uma nova aí agora, faz meses que tá rolando notícia sobre o Bruno Fernandes, se ele vai deixar o Sporting ou não. O que eu tinha falado é que, cara, pra mim é muito difícil o Sporting segurar ele. Igual o Benfica, foi muito difícil segurar o João Félix. Porque querendo ou não, esses dois jogadores eram as estrelas do Campeonato Português, da Liga Nossa, da temporada 2018-2019. Eles eram as estrelas ali. Claro que tem grandes jogadores no Campeonato, não vou confundir o que eu tô falando. Tô falando que, cara, o mundo tava de olho nesses dois. No Bruno Fernandes e no João Félix. O Benfica não segurou o João Félix, não teve como. E eu acho que o Sporting não vai conseguir segurar o Bruno Fernandes também. Ainda mais depois da final de domingo contra o Benfica. E eu acho muito difícil o Bruno Fernandes continuar no Sporting. Primeiro ele recebeu uma oferta do Tottenham de 60 milhões de euros, se eu não me engano. O Sporting recusou. Eu não sei se o Bruno queria ir, mas não deu certo. O Manchester United tá de olho nele. Eu não sei se ele vai realmente. Mas tá de olho nele, ele tá tipo monitorando. E agora, chegou uma notícia exatamente hoje, cara, frescinha. Que o Real Madrid tá de olho também. E que possivelmente vai fazer uma oferta por ele nos próximos dias. Então vamos ficar ligados que talvez o Real Madrid vai fazer uma proposta aí pelo Bruno Fernandes. Porque o Real Madrid vai perder o James Rodrigues e o Zidane, que é alguém ali pra substituir. E o Bruno Fernandes, cara, cairia como uma luva no Real Madrid. Então vamos ficar de olho. É mais um rumor. Não é nada oficializado. E tá rolando muita notícia sobre o Bruno Fernandes há meses. Então, cara, é só um rumor. Vamos ficar tranquilos. Vamos ver o que vai acontecer nos próximos dias. E é isso, galera. Um vídeo de atualização só pra explicar umas notícias que tá acontecendo aí no Frival Português e no mundo. O Coutinho eu coloquei aqui nesse vídeo porque eu queria dar essa ideia pra vocês. Eu não sei se é uma ideia muito exagerada ou não. Mas eu creio que não. É uma ideia minha que eu tinha. E também queria atualizar sobre o Bruno Fernandes e também a contratação do Porto. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não esquece de deixar o like, se inscrever no canal se não for inscrito. Me segue no Instagram na descrição. E até o próximo vídeo. E tchau. Tô fã que nem o Eminem aqui. Rápido pra caramba.